Eu saí de casa Com fé e coragem eu venci na vida Tornei-me sucesso como cantor Ganhando carinho de fãs e amigos Mas sempre vivendo infeliz no amor Eu tinha uma fé que mais me escrevia Enviando palavras de amor e carinho Palavras amáveis que me davam conforto E muito mais força em meu caminho Até que um dia me fez um convite Com o qual aceitei com muito prazer Pediu-me que fosse até sua casa Pois queria tanto me conhecer Chegando em sua casa O maior presente que alguém já ganhou Chegando em sua casa Fui bem recebido Então percuntei Pelos seus pais Também deu seu nome Que eu não sabia Nas cartas mandava Só as iniciais Com muito carinho Abrancou-me sua mãe Foi grande a surpresa Que meu branco rolou Eu estava em frente A esposa e a filha O maior presente que alguém já ganhou O maior presente que alguém já ganhou